E aí Fala aí galera, tá tudo? Eu sou o Fulton aqui com o gameplay de Inclusion 2 The Artifact E vamos continuar aqui no level 11 Ué, sobrou um ponto aqui... Ah tá, não tem nada sobrando para colocar, teria que redistribuir, mas vai assim mesmo Tem coisas para comprar aqui Eu posso comprar essas coisas aqui, mas eu não pretendo usar não Não pretendo usar esses itens consumíveis não Mas eu vou comprar só para deixar na tela para vocês verem Comprar um desse, um desse e um desse Pronto, gastei aqui para vocês verem como é que fica E vamos lá Até o priest E evolução do carinha Beleza, eu nem sei como é que usa Os negócios, né, mas tudo bem É que eu botei um motor de coisa na tela e... Aí ficou lá comprado, mas eu não sei como é que usa Então vamos botar esse cara aqui Ah tá, tá aqui É porque eu nunca comprei, né, outras vezes Porque eu nunca quis usar, né, esses consumíveis Beleza, vou botar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui Tá vindo desse lado Vou botar a galerinha aqui assim Beleza, vou dar uma V-grade, né, não Já bota o choque direto Beleza, já começa com um mago, como de costume Já posso até... Vou botar treta aqui em um Ajudar a matar logo ele Pronto, beleza Agora vou botar aqui Deixa ele dar um dano já no cara ali O choque já pega ali Beleza, vou botar a vida ali em cima Com a mana quase cheia Vou colocar aqui também Os espíritos da terra me guiarem Vou botar nesse aqui também, que é quando ele morrer E o maluco tá lutando lá, o Christ, sai daí Pra você lutar, não Sente minha fé Sente os defiladores da terra Minha alma procura por vengenço Tranquilinho Tranquilinho Por enquanto, tranquilinho Fazer a mesma coisa desse lado Porque aqui É o lugar que pega em todas, né Quando o cara tá chegando aqui perto Então o melhor lugar, por enquanto, pra defender é aqui Depois eu até vou botar... Dar uma espalhada, né Mas por enquanto é aqui, né Espíritos da terra, guiarem-me Pronto, ficou esses caras aqui Já segura Cadê o nível... na falta pelo nível máximo Quero botar logo aquele que dá maior choque Quero botar logo aquele que dá maior choque Carinha matou Quer dizer, foi o carinha que matou, mas... Eu não queria botar ali as tretas Mas a gente tinha que deixar os caras chegar perto, maluco Não adianta os caras... os bichinhos foram lá, né Antes da hora, no contato Já estamos agora com o nível máximo aqui Level máximo que eu tenho, né Que vai ter mais evolução ainda Deixa eu dar um dano nesses carinhas Nossa, o raio já... Siga o deslizamento! Sem deslizamento. O tempo é maná. Nós precisamos adicionar. Não sei se não. Esse é o caminho. O tempo é maná. Vamos adicionar. Os espíritos da Terra me guiam. A glória dos ancianos está em você. Eu tenho que ir para a terra. Fique minha raça. Sem delay. O tempo é maná. Smeite os defiladores da terra. Minha alma olha para a vengença. A morte para todos que opõem a liberdade. A terra e a terra e o fogo voam minha chamada. Não sei se não. Sem delay. Fique a terra, tremble. Os espíritos da Terra me guiam. A glória dos ancianos está em você. O tempo é maná. Agora vou voltar. Posso botar um bolado aqui em cada um. Deixar um bolado no meio e um bolado em cada um dos lados. Seja uma opção. Vou segurar um lado. Seja uma opção. Smeite os defiladores da terra. Minha alma está procurando vencedor. Morte a todos os que opõem a liberdade. A sua morte e o fogo acima minha chamada. Siga o fogo, tremble. Os espíritos da terra, me guiam! Você tem que agarrar. Ninguém vai sobreviver. A fúria dos antigos está em você. Eu tenho que guardar a terra. Fique minha raça. A gente está matando sem nem chegar aqui direto no ar. Está indo bem. Esquite os desigadores da terra! Minha alma está procurando vencedor. Botei aqui um legócio. Vou botar aqui pra salvar o... Os sacerdotes aqui do legócio. Chama a próxima. E aqui já tem um... Ah, já botei no level máximo? Nem vi. Então vou botar do outro lado. Pensei que não tava no... No abaixo. Ah, tô fazendo besteira. É aqui, né? É aqui, eu vi a galera aqui. Esse negócio é de botar de um lado. A galera daqui tá aqui. E esses daqui são os que tão no meio, né? É coisa... É da ponta, é. Fala besteira. Então, por enquanto... E o cara tá querendo ir pra luta. Não é pra você ir pra luta. Você fica daí, na moitinha, batendo. Ah, é. Na falta vir a bater um mês, eu já achei que ele tava lá no meio. Estranhei, né? Eu falei que tinha deixado o dinheiro junto exatamente pra isso, né? Acabei não deixando nenhum no level máximo, porque... Dividi. O dinheiro. Tive uns arqueirinhos. Talvez fosse bom colocar arqueiros aqui, Eric. Nem que seja pra encher o saco dos arqueiros do cara. O meu garoto está pronto. Opa. Ele tá meio meio arqueiro aqui. O tempo já chegou. O tempo já chegou. Não deu nem pra tirar uma flecha, ele já morreu. Tá, né? Essa é pra segurar os arqueiros um tempo aqui, mano. Não sei qual é a real vontade, senão. Vou botar um motor de esqueleto aqui pra segurar essa galera aqui no range. Cadê o meu... Ah, tá aqui. Eu falei, cadê meu pet? Tente matar aqueles arqueiros lá. Senão, né? Não vai dar certo. Arqueiro dele, no caso. Esse cara aqui, será que eles vão pra luta? Tomara que não. Opa, não é aqui, Eric. É aqui. Eeeh, finalmente bloqueei. Agora sim, tem um level máximo aqui. E que falta ir pro level máximo. Não sei se você não vai corpo a corpo, não, né? Tá, acho que eu vou tirar ele dali, cara. Tem que deixar aqui mesmo. Eu vou dar uma chance. A pura dos anciãos está em você. Tá dando muito certo, não. Vou deixar aqui mesmo. Eu tenho que guardar a terra. O que que é isso aí? O que que é isso aí? Nightmare. Pesadeus. E aí, maluco. Mist da Fear. Vamos olhar aqui um negocinho. Cadê ele tá aqui? Armadura mágica. Então eu tenho que tomar mais de flash. Minha alma tem que tomar mais de flash. Deixa eu voltar aqui pro meio, pra acertar esses caras aqui. O arqueirinho tomou de quebra. E temos agora três level máximo. Um level máximo aqui, um level máximo aqui que tá no meio. Acho que eu vou botar aqui, ó. Eu tô só nos magos, né? Quer dizer, botei esses arqueiros aqui pra lidar com os arqueiros. Esse aqui teria que ser arqueiro, né? Posso botar ele aqui. Se bem que ele tá tomando um dano, quando vem um negócio elétrico, ele toma um dano legal. É. Deu um dano elétrico, ele apanha legal. O tempo já chegou. Você tem um dano? Queria um de fogo aqui, moço. Estão, a terra e o fogo precisam do meu dano. Nossa, o dano do herói é muito alto nesse cara aqui. Sente o dano tremble. Beleza. Por enquanto, tá sussa. Ah, é, posso botar o de fogo aqui. Beleza. Esse pó ficou de trás, né? Beleza. A range dele é bom. Beleza. Beleza. Já tá garantido que essas sombras aqui ficam tranquilo. Aqui, ruim. É, o range dele é... O de fogo é grande, né? Pegar a galera quando vier os arqueiros, talvez ele acerte eles antes de os arqueiros sentarem aqui. Vamos chamar a próxima. Vamos chamar a próxima. Eu vou botar uma tre... Eu tô com a mana cheia, né? Você vai ganhar um negócio. Nossa, agora ficou de boa. Esse Nightmare aqui tá tranquilo. Graças ao raio mais desse arqueiro, já garantiu legal aqui. A fúria dos Ancientes está em você. Eu vou botar o herói aqui. Capotou tudo. Tô juntando dinheiro. Tô juntando dinheiro infinito. Mentira, vou botar agora aqui. Também no meio. Ou seja, no meio vai ter mais um aqui que eu vou tentar botar no nível máximo. Também ele bote arqueiro aqui também. Tô pensando. Sente o nosso herói aqui, porque aqui eu acho que tá mais tranquilo. O tempo já chegou. Os arqueiros ali comprimiram ele. Vai no fundo. Meu coração parece uma vengença. Vai tão caralho. Morte a todos que opõem a liberdade. Tem dois de nível máximo aqui, um aqui e um aqui. O resto tá tudo no nível 1, né? Tem esse pequeno detalhe, né? Que eu não distribuí direito, né? Mas eu acho que é melhor ter um no nível mais do que vários no level intermediário. Porque esse choque, ó. Olha a limpa que faz esse choque. Esse choque faz a limpa dos pequenininhos. Leve saltando. Boa. Vem arqueiros aqui. Vem esse cara mais fortinho aqui. Ok. Eu vou botar aqui... Os arqueiros. Eu vou botar um com flecha de fogo, pelo menos. E agora vou começar a dar upgrade em mais um aqui no meio, no meio, como falei, pega todas as áreas, chegou perto aqui no range, eles acertam todos, esses aqui são específicos, esse aqui pega os dois desse lado, esse aqui pega os dois desse lado, mas o meio pega os quatro lados. Não adiantaram muita coisa não para os carinhos ali, ok. Fiquei errado, quero clicar aqui moço, vou botar upgrade nesse, chamar a próxima, vai dar uns tecos ali. A fúria dos antigos está em você, eu tenho que guardar a terra. Eita, aqui precisa de arqueiro mesmo. Ele matou, o meu bicho é mágico? Ele deu um hit kill no meu bicho, desgraçado, matou meu pet, cara. Não sabia que meu pet era mágico, ele deu um hit kill. Que puta falta de sacanagem, hein. Sacanagem com o bicho. O cara está em você, é tão feliz e contente. Ele está feliz e contente. Ele está feliz e contente. Ele está feliz e contente. Não vai sugerir. Não vai sugerir. Não vai sugerir. O tempo tem que chegar. O raio dá muito dano, caraca, nesses carinha. Não precisa de mais nada nessa vida, né? Se você tá botando arqueiro, faz só o raio e for the win. Agora eu posso deportar o infinito, porque não tem nem o bichinho pra ficar correndo atrás. Dois levam mais, e aqui faltar um. Minha alma chama a vengença. A morte para todos os que opõem a liberdade. Eu chego mágica no ar. Dois no meio, dois aqui e dois aqui. Ainda bem que eu não sou considerado mago e não tomo um hit kill desse carinha, né? Senão recebe para o outro também. Os espíritos da terra me guiam. A fúria dos anciãos está em você. Eu preciso guardar o homem. Eu preciso guardar o homem. Fiquei meu raio. Agora vai chegar no range aqui. Aqui já vai amolecendo. Quando chega aqui que tem mais dois, aí fica tomando de quatro. No bom sentido. Aí complica. Ah, não. Tinha botado. Tem dois no meio e dois aqui. Não. Toda hora eu tô confundindo por causa da casa que eu borrei. Esse aqui tá aqui em cima. Tem dois... Tem quatro no meio. E um em cada ponta. Agora vamos botar dois em cada ponta. Isso. Agora sim, entendeu? Tem... Tem dois nessa que tá no meio. Dois nessa que tá no meio. E um em cada ponta aqui. Não, tem quatro no meio. Por isso que no meio, quando chega perto do meio ali, eles são evaporados. Agora sim, tem dois aqui. Né? Para o primeiro ponta. E eu vou botar dois também nesse aqui. Nesse aqui, beleza. No meio, eu vou botar um aqui. Minha alma parece vengença. 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 Não vai pegar muito aqui, né? Tá vindo agora mais o outro. O outro carinho. O tempo vem. Pronto. Agora sim. Minha alma parece vengença. Nossa, esse tipo de fraquinho não aguenta dano, não. Faz muito sentido, né? O fraquinho não aguenta dano. É lógico que o fraquinho não aguenta dano. Se é fraquinho, é porque não aguenta dano. Vou dar um dano ali Vou colocar isso aqui Vou colocar um Bem maluco Completou aqui o nosso voodoo Aqui no artefato E morreu todo mundo Eu já tava chamando o inferno pra brincar Beleza Vamos ver Só ganhamos Não, tinha um já Ganhamos cinco doces só Pra distribuir aqui Tem nem muito mais pra jogar Que eu não sou de muito jogar Corpo pra cor Prefiro usar com os outros E depois eu vou ver o que eu vou distribuir Qualquer coisa tá bom Qualquer coisa que colocar tá bom Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Bom galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clique aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Incursion 2 De Artifact E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário E compartilhar esse vídeo No seu Facebook Não esqueça de deixar o like Nossa fanpage no Facebook Pra você ficar sempre por dentro Do que acontece aqui no canal Link aqui embaixo na descrição Só clicar pra exibir mais Tem as redes sociais do canal Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no The One Games E fui!